E ae pessoal, tamo de volta aqui com mais um jogo do Jogando A Toa. Esse aqui é o Mortal Heroes, jogo feito pelo Ubisoft. Vamos lá no modo carreira. Tá, foda-se, não quero ler isso não. Cada quadrado desse é um veículo diferente. Cada veículo tem certas quantidades de fase. 3, 5. Vamos lá na primeira de novo, só para não dar muito spoiler. Deixa eu ver se eu ainda sei jogar isso. Esse cara está dizendo que escondeu tesouros na fase. A gente tem que achar ele, ele aposta que a gente nunca vai encontrar e tal. Então vamos lá. Uh, oh porra. Olha lá, tem a sombra, que é oi viado, que é meu adversário. Vai, bicha. Ah, vai. Ah, beleza, o cara gostou do meu estilo. Porra, abre banner, cara, dentro do jogo. Tá, essa foi a primeira fase, vamos na segunda. A segunda aqui deve ser foda. Uh. Uou. Caiu de bico. Ó. Radical, hein. Oi. A Ubisoft realmente é foda. Eita, porra. Vou aumentar um pouco aqui o volume. Pra vocês ouvir como é que é o som do jogo. O gráficozinho tá aqui é foda. A jogabilidade dele é muito boa. O áudio é legal também. Vamos lá. Ah, o que é isso? Ih, me fodi. Oh, manobras radicais. Uou. Se fode aí, otário. Não. Minha puta. Que é isso? Que é isso, cara? Porra, ele foi até morrer. Não vou rodar agora, não. Vamos ver. Cara, eu vou perder todos pra esse boiola. Vai. Ah. Engraçado. Eu só perco pra esse viado quando eu tô mostrando o vídeo. Vai. Tudo soft. Vai tomar no cu. Por que que não facilitou o jogo? Calma, o jogo é fácil. Eu que sou ruim. Uh. Ah, tocou no chão. Ah, foda-se. Já dá pra perceber como é que é o jogo. Jogo criado pela Ubisoft Mortal Heroes. Ih, eu desativei alguma coisa ali. Desbloqueei. Mas agora já era. Já tirei. Aí um monte. Ih, ó. Em breve. Isso aqui. Não sei. Esse que tá escrito como insum. Mas sei lá. One shot. Vamos ver. Ah, tá logado no Facebook. Deve ser foda, hein. Tem como ir contra outros malucão. O que é isso aqui? Troféus, será? Upgrade. 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 Vamos ver o que tem upgrade. Esse é o primeiro carro. Olha, olha só. Dá pra mim fazer upgrade no carro. Aceleração. Item booster. Acho que é aquele item que a gente pega no meio da fase. Velocidade. Vamos voltar e ver o outro carro aqui. Esse aqui é o carro da segundo quadradinho aqui, ó. Que eu desbloqueei o primeiro inteiro. Aqui, ó. Esse foi... Esse é o primeiro. E esse é o segundo. Só dá pra fazer upgrade nesses dois. Vamos ver se eu fui até o final dessa fase. Eu acho que eu não passei dessa não. Vamos nessa aqui só de zoeira. Já que estamos jogando a toa, né. Ah, tá bom já. Chamada, olha que zoeira, velho. Vem, irmão. Beleza, valeu, pessoal. É nóis.